Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje eu quero contar para vocês um caso que aconteceu com o meu avô. Meu avô já é bem velhinho, 98 anos de idade. Esse dia ligou para mim e falou, Washington, você tem aquele remedinho azulzinho? Eu falei, para que avô? O senhor vai namorar? Ele falou, não meu filho, eu quero para cortar em cruz e tomar só um pedacinho. Eu falei, avô, mas se tomar só um pedacinho, a bicha não vai subir toda não. Ele falou, não meu filho, eu quero que sobe só um pouquinho, é para mim parar de mijar no pé. E você acredita que um vovô com 98 anos de idade ainda trabalha? Esse dia chegou no agência de emprego, a mulher foi fazer o cadastro dele e perguntou para ele, Qual teu nome? Geraldo Carneiro. Sexo? Sete vezes por semana. Ela ficou meio sem graça, o senhor não entendeu. Eu perguntei, homem ou mulher? Homem, mulher, cabrito, vaca? Outro dia eu estava em casa descansando, logo chegou o almoço do IBGE. Bom dia, eu sou do IBGE, estou fazendo uma pesquisa, queria fazer umas perguntas para o senhor. Qual fazer, minha filha? Qual o seu nome? Geraldo Carneiro. Quantos anos o senhor tem? 98. Mora sozinho? Não, mora com mamãe. A moça não acreditou muito e perguntou para ele, sua mãe está aí? Ele falou, tá não, está no hospital. Ela está doente? Tá não, foi visitar a vovó. Lá no interior, o camarada chega para o pai e fala, Ô pai, agora eu vou me casar. Até que enfim, eu encontrei a garota dos meus sonhos. O pai dele fala para ele, Ô fio, meus parabéns, você já está com 40 anos, está na hora de casar mesmo. Quem é a moça? É a Rosinha, pai, a filha da marinha costureira. O pai dele olha para ela e fala, De jeito nenhum. Você não pode casar com a Rosinha, porque é pecado. Mas pecado por quê, pai? A Rosinha é tua irmã. Aí o rapaz fica triste. Levem a mãe dele. Ô fio, o que está acontecendo? Eu falei para o pai, mãe, que eu ia casar com a Rosinha, filha da marinha costureira. O pai falou que eu não posso casar com ela, porque é pecado. Diz que a Rosinha é minha irmã. A velha fala, pode casar sim, filho. Ele também não é teu pai. O camarada chegou na igreja e falou, Padre, eu vim confessar com o senhor, porque eu não sei se eu pequei. Uai, conta aí o que aconteceu, meu filho. Ontem eu conheci uma garota, coisa mais linda. E a coisa foi esquentando, esquentando, papo vem, papo vai. Aí eu tirei a roupa dela, ela tirou a minha. Mas na hora que eu encostei na fruta dela, eu lembrei que eu sou casado. Aí me bateu um arrependimento. Falei, vixe, saí de lá correndo. Será que eu pequei? Se pecou, meu filho, falou o padre. Claro que pecou. Encostar é a mesma coisa que colocar. E agora, padre, o que eu faço? Agora você reza dez Pai Nosso, cem Ave Maria, e passa na caixinha de contribuição da igreja e deixa cem reais lá. Ele falou, beleza então, padre. Só que na hora que ele foi colocar o dinheiro, ele achou que o padre não estava vendo. E fez que colocou e guardou o dinheiro de novo. E foi saindo. Ô, caboclo, falou o padre. Você não colocou o dinheiro na caixinha, rapaz. Ele falou, padre, mas o senhor não falou que encostar é a mesma coisa que colocar? Lá no interior, um velho de oitenta anos casou com uma moça de vinte e dois. Uma semana depois, eu encontrei ele na rua e perguntei pra ele. E aí, velho, como é que você tá a vida de casado? Ainda tá dando conta do recado? Ele falou, lá em casa é quase todo dia. Eu falei, mas que potência, hein? Quase todo dia? Ele falou, é, quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, quase na... Havia dois pão de queijo. Um falou pro outro, vamos brincar de esconde-esconde? O outro falou, vamos. Um dos pão de queijo escondeu dentro do forno. Aí alguém foi lá e ligou o forno. Quando o outro abriu o forno, sabe o que que o pão de queijo falou pro outro? Açô. O velho e a velha terminaram de jantar e foram dormir. Chegou no quarto, cada um deitou no canto da cama. A velha resolveu perguntar pro velho. Ô velho, você não me procura mais? O que que tá acontecendo? Também, mulher? Você não se esconde? O cara chegou no posto pra abastecer o carro. O frentista falou pra ele. O senhor é a última pessoa que vai abastecer eu no valor antigo. O cara ficou muito feliz. Então aproveita e enche logo o tanque, disse ele. Depois de encher o tanque, ele perguntou pro frentista. Me diz uma coisa, quanto é que subiu o valor do combustível? Subi? Subiu não, abaixou 20%. Um homem estava andando pela rua e sentou em um banco da praça pra descansar um pouco. De repente surge um homem todo sujo e com as roupas todas rasgadas, pedindo um pouco de dinheiro para comprar o jantar. Então ele tirou 10 reais da carteira pra ajudar o homem, mas antes de entregar o dinheiro, ele perguntou. Se eu te der esse dinheiro, você vai usar pra comprar cachaça? Não, não. Eu parei de beber há muitos anos, disse o homem. Você vai usar pra jogar pôquer, baralho, sinuca, essas coisas? Não, eu não jogo nada, senhor. Já sei. Você vai usar o dinheiro pra jogar futebol. O senhor está louco? Disse o homem maltrapilho. Eu nem sei mais o que que é isso. E seus amigos? Não tenho mais amigos, senhor. Então o homem disse. Bom, eu tive uma ideia melhor. Ao invés de te dar o dinheiro, eu vou te convidar pra jantar na minha casa. E você vai provar uma comida incrível preparada pela minha esposa. O Midim ficou muito feliz com o convite, mas perguntou. E sua mulher? Não vai ficar brava não, senhor? Se o senhor me levar lá? Estou sujo, mal vestido, cheirando mal. O homem então responde. Fica nada. E eu só quero que ela veja como fica um homem quando eles não saem mais pra beber, jogar bola, jogar sinuca, jogar pôquer, sair com os amigos. Zé vai ao médico pra exame de rotina. Depois de ver a ficha dele, o médico diz. O senhor está precisando fazer mais sexo. Zé volta pra casa e conta tudo pra mulher. E vai pro banho. A mulher se enche de esperança e pensa. É hoje. Então ela se enfeita, passa um perfume, coloca uma roupa especial e fica esperando. Zé sai do banho e começa a se arrumar. A mulher surpresa pergunta. Onde é que você vai? Uai, mulher. Vou dar uma volta por aí. Você não viu o que o médico diz? Claro que sim, Zé. E eu já estou prontinha, só esperando. Mulher, mulher. Lá vem você com essa mania de remédio caseiro. Uma esposa briga com o marido porque ele vai todas as noites pro bar. Então um dia ele a levou junto. Ao chegar no bar, ele perguntou pra ela. O que você vai beber? Ela pensou, pensou e disse pra ele. Vou beber o mesmo que você. O marido então pediu duas doses de cachaça Pitu e bebeu a sua de uma vez só. Já ela tomou um gole e cuspiu imediatamente. Credo, isso é horrível, disse ela. Não sei como você pode beber essas coisas. Viu só? Disse o marido. E você pensando que eu estava me divertindo todas essas noites? E você pensando que eu estava me divertindo todas essas noites?